E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando um vídeo aqui sozinho, porque hoje é dia dos namorados, é isso aí, dia 12 de junho de 2020 Vocês estão vendo esse vídeo aqui super legal, né, super divertido, que eu vou agradar a Rafa o dia inteiro Na verdade eu queria agradar ela desde de manhã cedinho, né, com café da manhã na cama, bonitão, aquela coisa de filme Só que aí que tá, eu acordei tarde e a Rafa também, né galera, mas isso não vai impedir que eu agrade a Rafa o dia todo Vai ser muito maneiro, então deixa o seu like aí embaixo, a nossa meta pra esse vídeo, dia dos namorados, é 80 mil likes Por quê galera? Esse ano a gente vai fazer 8 anos de namoro, 8 anos de namoro isso mesmo, no final do ano, 8 anos de namoro Agora a gente tem 7 anos e 6 meses de namoro, então esse dia dos namorados é um dia dos namorados especial também Porque comemora 7 anos e 6 meses, eu tô muito feliz Então galera, hoje eu quero transformar o dia da Rafa em um dia especial, né Um dia com várias coisas legais, várias coisas divertidas, coisas românticas e coisas que ela vai falar assim Nossa, que maneiro assim, tá me agradando, que coisa fofa, e é isso que eu quero fazer hoje Então vamos começar com a hora do almoço, né Eu já tava olhando aqui no aplicativo algumas coisas, algumas coisas assim legais pra eu pedir de almoço Umas coisas gostosas, só que aí que tá, a Rafa ainda não sabe que isso vai acontecer Então eu vou chamar ela aqui hoje agora pra falar tudo que eu vou fazer pra ela Tudo não, né, que eu vou agradar ela o dia inteiro e ela vai adorar essa notícia Então vamos chamar, vamos chamar, Rafa! Oi Rafa, feliz dia dos namorados Ai amor, feliz dia dos namorados Ai que fofo, que fofo E hoje O que? Eu vou agradar você o dia inteiro Tipo, fazer o que eu quiser? Exatamente Sério? Sério, quer que eu faça alguma coisa agora? Por exemplo, carinho na sua cabeça eu faço Agora, por exemplo, eu tô com muita fome, então você pode ir lá esquentar a comida Tem feijão, você pode esquentar, esquentar o arroz, fritar meu ovo, fazer essas coisas Pois é, isso aqui que eu tava falando com eles Tá na hora do almoço, né, a gente tá com um pouco de fome Então eu decidi pedir uma coisa muito gostosa no restaurante Você vai pedir? Sim, no restaurante assim, super bonitão, luxuoso, que vem aqui Parece uma coisa bem romantiquinha O que que tu acha? Ai eu adorei, né, porque não vai ter louça, não vai ter que ficar botando prato no lavar louco É, a gente não vai ter que lavar nada, não vai ter que cozinhar, a gente só vai comer O que que tu achou dessa ideia? Eu achei ótimo, a ideia é ótima Então é isso, vai chegar aqui uma comida gostosa, tá gostoso E você que vai pagar, né? Exatamente, eu que vou pagar, eu que vou pagar Ah tá, então tá É sério isso, né, talarino? É sério, não é trollagem, eu vou te agradar o dia inteiro hoje Ai, nossa, eu vou te freitando por esse dia, eu te freitando Bom, então eu vou pedir aqui a comida, galera, e tem algumas coisas que eu tô pensando também Por exemplo, sobre o presente da Rafa Eu tô vindo aqui porque ela não pode escutar isso Então vamos um pouquinho mais pra longe, um pouquinho mais distante Sobre o presente da Rafa Deixa eu correr um pouco mais pra cá Eu já tinha pedido o presente já alguns dias atrás Eu vou lá pra cima pra mostrar pra vocês qual é esse presente E como que ele, assim, é, eu acho que a Rafa vai gostar muito desse tipo de presente que eu comprei pra ela O problema é que ele não chegou Era pra chegar hoje, mas até agora nada Vamos ver se com o passar do tempo ele vai chegar Porque eu quero dar o presente dos namorados pra ela, né? Vamos ver Enquanto isso eu vou pedindo a comida Pronto, galera, já cheguei aqui, tô aqui no estúdio agora E olha só, eu quero mostrar pra vocês o presente que eu comprei pra Rafa Que é pra chegar hoje Vou mostrar aqui o que que é São várias coisas, na verdade, ó Tá vendo? Tá aqui no computador É meio que um kit, tá vendo? De maquiagem Tem várias maquiagens diferentes Várias coisas diferentes E a entrega tá pra hoje Só que até agora não chegou E eu já queria dar pra ela Foi um kit, assim, super caro Mas eu tenho certeza que ela vai adorar E eu já pedi a comida também Uma comida que ela também gosta bastante Porque, tipo, eu pensei Ah, vou pedir uma coisa super chique Que ela não goste Eu vou pedir uma coisa que ela goste Que a gente goste, né? Eu pensei Ah, vou pedir uma coisa que a gente coma Que a gente goste Então, eu pedi E já tá vindo pra cá também Nosso almoço já vai ser delicioso Agora, outra coisa Eu fiquei pensando Não posso passar o dia dos namorados, assim, com a Rafa Sem ter presente, né? Sim, eu consegui dar um presente pra ela Então, eu vou improvisar Eu decidi improvisar, galera Comprando uma cesta de chocolate Uma coisa, assim, de chocolate, né? Pra agradar, Rafa A Rafa gosta muito de chocolate De alguns tipos de chocolate também E a Ju, ela tá me olhando ali Com uma cara muito estranha ali Ela tá ali dentro Me olhando, tá me assustando Não pode contar pra Rafa não, hein, Ju? Então, eu vim aqui atrás Porque eu vou comprar essa cesta de chocolate Meio que pra improvisar, assim, o presente Enquanto o presente oficial não chega, né, galera? Vamos esperar que ele chegue Mas, se não chegar Depois vocês vão ver eu entregando o presente oficial No Instagram Segue-me Segue lá no Insta Segue a Rafa também Porque lá a gente também posta tudo detalhado Se não chegar Eu vou mostrar mais tarde, né? Vou mostrar no Instagram E vocês vão ver lá no Insta No Insta segue a gente lá no Insta, galera Então, agora eu tô andando aqui E já estou escolhendo a cesta de chocolate Que eu vou pedir uma bem bonita Enquanto o nosso almoço não chega A gente volta quando tudo chegar Ih, a Rafa tá me chamando Oi! Oi, amor Tá me procurando Tava me procurando Tava falando aqui com o pessoal É, ela tava falando aqui com eles As coisas que eu vou fazer, assim Pra te agradar Quer alguma coisa agora? Ah, agora eu só tô esperando a comida mesmo Tá de boa Falou que vai chegar daqui a 30 minutos Daqui a 30 minutos? É E é o quê? Não posso falar, você vai ver Surpresa? Surpresa Mas tem certeza que eu vou gostar? Vai gostar muito Então tá bom Pronto, gente Até agora tá dando tudo certo A Rafa tá ali na cozinha, né? E eu tô aqui na sala Eu já pedi o presente Reserva, né? O presente Que enquanto eu não chego o principal Esse vai agradar também a Rafa Eu vou montar aqui nessa parte da mesa, assim Eu vou montar um jantar Um jantar não Um almoço romântico, né? Porque jantar é de noite Tá de dia ainda Mas ali tá fechado Então tá meio escuro Enfim Eu vou montar aqui um ambiente bonito Pra gente almoçar aqui Com o clima de dia dos namorados, né galera? Então eu vou fazer surpresa pra Rafa Eu vou fechar essa parte aqui da sala Vou montar tudo E depois eu mostro pra ela E vejo a reação dela Enquanto isso a comida também tá chegando Então vamos lá Vou montar pra deixar tudo perfeitinho E agradar mais ainda a Rafa E olha só, gente Eu fiz o meu melhor A comida chegou aqui Eu coloquei tudo aqui bonitinho Olha só Tem vela aqui também Tem velas Como a Rafa pediu Algumas plantinhas pra enfeitar Já botei água Que a Rafa gosta de água Peguei gelo se ela quiser Tem batata Tem coxinha Que ela adora coxinha Tem essa linguiçinha Que ela adora também Franguinho Pão, farofa Maioneses Muita coisa gostosa E vocês estão escutando, ó Tem uma música clássica Uma música romântica Tocando aqui Emocionante, gente E agora eu vou mostrar pra Rafa Eu ativei essas caixinhas de som aqui, ó Então elas estão tocando Uma música romântica Pra deixar o nosso almoço Ainda mais fofo, né Então agora vamos ver a reação da Rafa Vem ver o nosso almoço de hoje Tá pronto Ai, meu Deus O cheiro tá bom, hein Calma, calma Calma que a musiquinha parou Espera, segura a câmera Ih, gente Deu ruim Tô de olho, hein Ai, o cheiro tá muito bom, Felipe Vai logo Tem música? Músiquinha romântica Gente, eu adorei Vai ali ver, vai ali ver Vai ali ver Uau Meu amor Olha Eu não tô acreditando Você comprou tudo que eu gosto Tudo que você adora Meu amor, eu amei Tem vela, percebeu? Percebi Ih, já tá comendo a coxinha, né Porque nem sabe da vela Eu posso esquentar aqui com a vela? Não é pra isso não, amor Mas serve, né Gostou? Eu amei Nossa Melhor Dito de namorar de todos Vamos comer agora? Vamos comer muito Como você fez tudo isso? Pois é, né Gostou, né Sozinho Bom, galera Então vamos comer muito aqui agora E daqui a pouco eu volto Porque eu tenho mais coisas legais Nesse dia agradando a Rafa Eu agradei ela no almoço E daqui a pouco tem uma coisa épica também Galera, já almoçamos Estava uma delícia o nosso almoço E agora pra gente dar uma descansada Uma relaxada Eu vou propor a Rafa Uma área de relaxamento Um local de relaxamento Que no caso é ali Na nossa jacuzzi Eu já peguei ali Aquele negocinho branco Que vocês estão vendo É o roupão dela Eu já deixei ali Pra facilitar tudo, né Tá ali E eu também tenho uma notícia boa Olha só, olha só, olha só Olha só aqui O que chegou, galera Chegaram os chocolates Os chocolates chegaram Eu comprei três diferentes Esse daqui Esse rosa E esse vermelho Eu vou deixar aqui embaixo assim Pra não derreter Que tá sol Então eu vou deixar aqui E aí eu vou dar pra Rafa depois Eu não vou dar agora Eu vou dar só no final E por que que eu vou dar só no final? Porque eu tô esperando a compra, né Chegar do presente real O presente original Que ainda não chegou Que já mostrei pra vocês o que é Mas chegou uma coisa da internet aqui E eu quero ver se é o presente ou não Vamos ver Chegou uma compra da internet Ó, duas compras na verdade Não, não é, gente Não é isso aqui Não é Mas tudo bem São outras compras Aquelas compras que chegaram ali Não tem nada a ver com o presente da Rafa E sim com coisas pra live Pra gente melhorar cada vez mais As nossas lives São alguns equipamentos Mas enfim Vamos lá pra parte de relaxamento agora Mais um agrado pra Rafa E pra agradar mais ainda Eu já separei ali coisas de dissolver Enquanto a gente vai estar ali naquela jacuzzi Eu já preparei algumas coisas Pra gente tomar um sorvetinho relaxante Ali na jacuzzi, né Vou botar o sorvete aqui E vou dar pra Rafa Chegou o momento de relaxamento agora, tá Relaxamento? Como assim? Exatamente A gente vai lá pra jacuzzi relaxar E também Também o que? Vai ter uma surpresa lá Uma sobremesa, né Sério? Sério Não acredito Vamos logo, troca de roupa Eu tenho que botar pra biquíni, né Tá, então vai Mas eu vou guardar um frango Sobrou um pouquinho Deixa que eu guardo pra você, meu Você vai guardar? Eu guardo enquanto você vai lá trocar de roupa Ah, enquanto tá, né Vou lá então Uma roupa Uuuu Ai, gente Eu tô muito plena nesse dia Tipo assim Fazendo nada Pedindo tudo Ganhando tudo Tô amando E olha só o que eu encontrei ele fazendo Tô preparando sorvete Sorvete, Luiz É sorvete de M&M? Caramba Tá bom pra você? Tá bom Pra mim tá bom Vamos lá Vamos lá que agora Você tem que relaxar um pouco, né Dia dos namorados Podia ser dia dos namorados todos os dias Todo dia, né Aham E eu já trouxe ali o seu roupão Já coloquei ali Não acredito Por isso que eu tava procurando Não tava lá Você já trouxe Ia querer usar quando você estivesse saindo Porque aí você vai Tá quentinho aqui dentro Você vai sair Vai tá um pouco frio Você já coloca Obrigada, amor Você tá muito fofo Eu sei que eu tô fofo, amor Gente, ele tá fofo demais Eu amei Olha o meu roupão Isso Vai, vamos abrir que eu quero aproveitar Eu já posso comer? Já pode comer Vê se tá bom Vê se tá bom Muito bom Bom? Nossa, e tem M&M, né Sim Delícia, amor Nossa, adorei Bom, vamos entrar no nosso spa Deixa eu ver se a água tá boa mesmo Tá muito, muito quente Tá muito quente? Nossa, muito quente, Felipe Eu não tô aguentando Tá em 39 graus Meu Deus, meu Deus Tem que diminuir Sério? Sério, tá muito quente Deixa eu tentar entrar Tentar Eita Tá muito quente Eita, tá fervendo Ai, tá muito quente Eita, isso daqui é pra entrar quando tiver bem frio mesmo, né Pois é, porque tá bem quente Mas agora a gente tem que entrar Vou até tirar a blusa também Vamos? Vamos Eu tô aqui com o meu sorvete, né Porque eu mereço Ai, tá muito quente, meu amor Nossa, mas é um momento de relaxamento Eu adoro ficar aqui assim, sem fazer nada Comendo então, porque eu nunca comi aqui dentro, né Sorvete gelado Hum A jacuzzi quentinha Ai, meu relógio, pode me mergulhar? Pode, a prova d'água, eu acho Tô com medo Hum, nossa, perfeito Bom, mas nada é o relaxamento sem as bolhas, né Então nós temos que ativar as bolhas Meu Deus Quando ativar vai subir muito Porque tá no mais do que o máximo É, então agora vamos relaxar um pouco, galera E depois a gente volta Olha só como é que fica aqui com as bolhas Eita, rapa Agora sim, olha Tá saindo fumacinha Agora sim Tá saindo fumacinha Estão queixando meu óculos Tá embaçando Ih, é verdade A câmera também tá embaçando Então agora é só relaxar, galera Tô amando esse dia Pronto, gente Ficamos ali o quê? Meia hora? Uma hora? Meia hora E galera Eu dormi várias vezes Teve uma hora que a gente desligou a bolha Aí eu deitei a cabeça aqui, ó Deitei a cabeça nessa parte E fiquei Eu só acordava quando o Luiz se mexia Ele se mexia assim Porque ele tava mexendo o telefone E aí eu dormi Gente, tava precisando, amor Gente, a Rafa dormiu Que engraçado É, porque o Luiz sabe Eu tenho facilidade de dormir Bastante Bastante, então assim Essa água quentinha E não sei se dá pra escutar Mas fica um barulhinho assim Aí tu vai Aí vai, vai, vai Relaxa bastante Relaxa muito, galera Parece que eu corri Porque meu corpo tá pesado Tá tipo Eu preciso Tô pensando que eu preciso dormir mais Mas não agora, Rafa Agora vai lá Toma um banho Eu também vou tomar um banho E eu vou preparar outra sessão pra você Que agora é a sessão cinema E junto da sessão cinema Eu vou te dar um presente Ah, não acredito Tem presente? Tem presente Eu também tenho um presente Pra mim? Uhum Eba Tá, eu vou te dar Espero que você goste Tá, então vamos lá tomar banho Tá, vamos lá tomar banho Bom, gente Olha aqui O cinema já está pronto Tá meio claro assim Porque a luz tá acesa E olha só também O que eu deixei pronto Eu deixei pronto Algumas guloseimas aqui Se quiser a gente ainda pode fazer pipoca também Porque tem milho E, é claro O presente improvisado da Rafa Porque o original ainda não chegou Faltam algumas trufas Que eu coloquei no meu bolso Pra trazer pra cá Então eu vou colocar aqui também Pra encher mais assim, né Perfeito Tá tudo pronto aqui no cinema Pra gente ver um filmaço Eu também banho antes da Rafa E desci pra preparar aqui o cinema Deixar tudo arrumadinho Bonito, né E deixar os presentes dela aqui também A gente vai ver um filme muito legal Que ela vai escolher Então agora é só esperar a Rafa Pra gente ter a nossa sessão de cinema No dia dos namorados Estou muito feliz Estou gostando muito também desse dia Agradando a Rafa Foi muito bom lá naquela jacuzzi Relaxamos bastante E agora é só esperar a Rafa descer Pra gente ter essa sessão de cinema Enquanto isso a gente vai esperando O presente original chegar Pode vir, Rafa Pode vir Pode abrir Ó, já tá tudo prontinho Olha O filme já tá ali Você pode escolher qualquer um Posso escolher qualquer um Você não vai ficar querendo ver filme de terror Não, hoje é você que escolhe, né Porque eu sempre gosto de ficar vendo filme de terror, gente Uau Adorei Já tá friozinho, né Já Estilo cinema Só pegar a cobertina Eu vou pegar a cobertina Eu pego pra você Antes eu quero que você veja Olha só Meu Deus, meu amor Você comprou isso tudo Aquilo ali não Aquilo ali já tinha aqui Eu peguei só algumas guloseiras Isso aqui já tinha? Eu adoro goiabinha E isso daqui é um presentinho Nossa, meu amor Esse é um presente de dia dos namorados? Dia dos namorados Nossa, meu amor Obrigada Chocolate Eu amei É igual Acho que é diferente, amor Acho que só a cor, amor É igual, ó É igual? Ih, é igual É igual É bom que sobra mais, né É Amor, eu vou pegar o seu, então Tá, e tem aquele de tamanho de coração Tá, fica aí, tá? Tá, vem cá Fica aí, amor É porque na verdade ainda tem outro presente Só que ele não chegou hoje Era pra chegar hoje Quer me dar depois? É melhor Pode ser Então segue a gente lá no Instagram Que aí vocês vão ver, né A gente lá Dando os presentes Dando os presentes trocando pro outro Porque o meu principal ainda não chegou Ah, tá, porque o que eu vou te dar é o meu principal Não tenho mais de um Ah, então depois você me dá É Mas o chocolate pode ficar Pode, pode ficar seu Já é presente Já é mais um presente Extra Então, galera, agora vamos ver o filme aqui, né E você gostou, Rafa Desse dia todo aqui te agradando Porque agora você tá de noite Eu amei Nossa, meu amor Foi muito bom Tipo, eu amei muito Muito obrigada E agora nós vamos aproveitar um pouquinho também Sem gravar, né, Rafa? É Vendo o filme, né Você vai fazer pipoca? Fazer pipoca Gente, o Luiz aí faz uma pipoca muito boa Com manteiga, né, amor? Isso aí Bota manteiga, bacon E fica muito gostoso Vai fazer essa? Vou fazer, vou fazer Agora vamos lá escolher o filme Eu faço a pipoquinha A gente vê E é isso, galera Um super beijo Deixa o seu like Bate a meta de 80 mil likes Se inscreve no canal também, né, Rafa? Isso aí Se inscreve no canal Vem fazer parte dessa galera Se vocês quiserem ver Mais netas comemativas Como que a gente passa, né Como que é Aniversário A gente viu que vocês gostaram bastante Ver o aniversário da Ju lá no canal dela Então se vocês quiserem ficar mais íntimos assim Deixa muito like Comenta aqui embaixo Que a gente mostra pra vocês Exatamente Comenta também Pra Rafa fazer um dia me agradando Assim, o dia inteiro me agradando Vou gostar bastante também Comenta muito aqui embaixo Pode ser no seu aniversário Não, não Tipo assim, sem data Semana que vem Vou agradar o Luiz Comenta muito, tá? Não, não, gente Com data Com data Sem data Se vocês comentarem Bateria, metam os likes Ela vai ter que fazer Um super beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau Galera A gente tava ali assistindo o filme E tocaram a campainha E o Luiz falou que chegou o meu presente É isso mesmo? Exatamente A gente tinha mostrado pra vocês O que era aqui no início do vídeo, né? E olha pra nossa felicidade Chegou hoje No dia certo Olha, quase escuro Olha o céu Tá tão bonito Tá roxo e tá rosa Já tá praticamente de noite, né? E olha só Rafa, pode abrir A Rafa já Quando ela abrir a caixa Ela vai saber o que quer já Ainda não vi Vai logo Meu Deus, meu amor Filma aqui Filma aqui Eu quero abrir Eu não sei se você vai gostar Porque foi difícil de escolher Assim, né? Ai, meu Deus Eu pensei O que eu vou dar pra Rafa? Mas é o que? É maquiagem? Então, já tem o chocolate Ai, tô muito nervosa Papel É muito papel Eita Vai vendo o que que é O que que é, meu amor? Meu Deus Meu amor Você comprou várias coisas Meu amor Você comprou pincel Eu amo É uma bolsa Que legal Meu amor Você comprou isso aqui pra mim Gente, isso aqui É um negócio pra tratar o rosto, né? E o Luiz sabe que toda vez Quando eu tomo banho Eu passo um creme no rosto Toda vez que eu não acordo Eu passo também E ele comprou isso aqui Sendo que eu dei esse aqui mesmo Pra minha mãe Sério? E não comprei pra mim Eu não tive coragem de comprar pra mim Ah, não sabia que era o mesmo não É, é o mesmo E a minha mãe falou assim Rafa, é muito bom Você precisa comprar pra você Aí você me deu Vê ali as cores dos batons Mamãe, calma Que tem umas coisas aqui Tá Meu amor O que que é isso? Eu não acredito É iluminador? Não, mas se for iluminador Eu vou surtar Não, mas sério Eu não acredito Meu amor Tu tem essa? Não Ih, ela veio meio estranhinha, né? Olha Tem que botar no lugar Tá, pronto Mas você tem não, né? Não, claro que não Ah, isso que importa Gostou? Meu Deus Claro que eu gostei Quero dizer que foi muito caro, tá? Só pra deixar registrado mesmo Por que você quer deixar registrado mesmo? Só pra deixar registrado mesmo Só isso Mamãe, você viu as minhas coisas e comprou? Não Você tinha isso? Não, esse aqui eu tenho Ah, droga Não, mas Mas eu gosto desse É o que? É porque a Ju pega o meu É bom que agora eu vou ter um só meu Esse é o que? Esse aqui é Esse aqui é Como que chama? Delineador Ah, tá Deixa eu ver as cores do papel Você comprou? Olha, é da Urban Decay Meu amor É, eu comprei das marcas Tops, tá, querida? Bom, isso que importa, né, gente? A Rafa gostou Eu não sei se veio tudo Depois tem que confirmar Calma, agora fecha os olhos Por quê? Fica o contrário Tá Eu tenho que confirmar se veio tudo mesmo Que tava naquela lista Parecia que na lista tinha mais coisas do que chegou Eu já tô um pouco tenso Mas vamos ver Vamos ver depois Eu acho que veio tudo Estou com os olhos fechados E com um pouco de medo Esse aqui é o seu primeiro presente Ah, que lindo É uma pontupa, gente Mas tem um motivo, tá? É porque eu roubo a da Rafa Ele ficou pegando a minha Então eu comprei Essa aqui pra ele E comprei uma igualzinha pra mim Eu vou pegar até a minha Pra mostrar Caraca, é verdade Eu fico usando a da Rafa de unicórnio Aí ela me deu uma Arrasou Olha só, gente Eu comprei uma igual pra mim E ó, tem outra coisa Gente, a Rafa falou pra eu fechar os olhos de novo O que que vem por aí? Não deu tempo de embalar Mas calma, não abre ainda Tô abrindo um Toma, esse aqui é seu Olha o casaco da Nike Sim, gente Eu comprei um igual pra mim também A gente vai poder sair de casal Sim, com casaco e Pantufa iguais Gente, isso é muito romântica, né? Nossa, ele é bonitão da Nike Eu adoro Nike Você pode botar pra gente ficar igual Bota Olha, estiloso De flores Agora eu mostro nós dois Olha isso, galera Olha isso Eu queria muito sair com o Luiz assim, né? A gente já tá podendo sair Mas ia ficar em casa assim É Né? Iguais E com a pantufa igual Igual também Porque agora tá fazendo friozinho Então ótimo Tava precisando de um casaco assim Pra ficar igual minha namorada mesmo Gostou, amor? Gostei, amor Eu também adorei estiloso Ah, então deu certo, galera Foi esse o nosso dia dos namorados Né? Agora sim Agora sim, galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau